Amados, estava falando com a Cristi e com o Nelson, existem realmente pessoas que nós conhecemos e dessas pessoas que nós conhecemos, algumas passam por nós, a gente nunca mais vê, nunca mais sabe notícia, outras pessoas a gente até sabe de notícias, sabe o que está acontecendo, mas algumas outras, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso ministério e o Nelson e a Cristi, tem sido pessoas maravilhosas na minha vida, na minha família, Deus assim tem nos enriquecido, eu e minha esposa, o nosso ministério de forma extraordinária, então eu louvo a Deus pela vida deles, pelo ministério que eles estão edificando no Senhor e vocês são fruto de tudo que eles estão realizando e certamente serão os agentes multiplicadores de tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, amém queridos? Aleluia, eu creio que nós vamos ter uma noite gostosa, uma noite abençoada, uma noite em que o Espírito vai nos tocar, vai nos encher, vai nos embriagar, o Espírito Santo vai nos possuir, lá na nossa igreja nós temos uma forma de nos expressar, que nós estamos tão apaixonados por Jesus, estamos tão entregues ao Senhor, que nós não pedimos mais para Deus nos tocar, nós pedimos para Deus nos possuir por completo, amém? Não queremos mais só ser tocados, queremos ser possuídos por completo, queremos que Deus faça de nós pessoas 100% do tempo embriagadas, cheias do Seu Espírito em nome de Jesus, amém amados? Glória ao Senhor Jesus! Amados, se um tema é importante para se guardar uma mensagem, eu gostaria que você nas suas anotações colocasse o tema desta noite, crescendo no conhecimento de Deus, olha para o seu irmão e diga assim, a proposta do cristianismo é o crescimento, vira para o outro irmão para ele não ficar com ciúmes, diga assim, se você não está crescendo em Cristo, você está vivendo qualquer outra coisa, se não o cristianismo, então queridos, nós devemos entender isso, o cristianismo é uma proposta para o crescimento, e eu percebo que muitas vezes, nós, os adoradores, os filhos, os que estamos na presença de Deus, esquecemos disso, e eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, nós vamos ver o versículo 18, se você achou, diga amém, que benção, glória a Deus, olha o que o texto diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, amém? Diga comigo, eu sou transformado, de glória em glória, porque a proposta do cristianismo é o crescimento, certa vez eu me perguntei sobre isso, falei, Senhor, por que que eu não estou crescendo? Por que que eu estou estagnado em algumas partes determinantes da minha vida? Deus falou, você deixou de viver os valores, os princípios do cristianismo, para viver o seu próprio estilo de vida, ainda que você acredite que seja o cristianismo, e aquilo marcou a minha vida de forma extraordinária, que eu então parei para pensar e rever os meus conceitos, os meus valores, os meus fundamentos, e acreditem queridos, eu tive que remover muitas coisas da minha vida, para poder continuar crescendo, porque nós imaginamos que crescer é acrescentar, mas muitas vezes para nós crescermos, nós temos que tirar, se você olhar a palavra banar, que vem lá do hebraico, ela dá o entendimento de edificar, mas edificar de que forma? Edificar sobre uma superfície correta, e as vezes para a superfície ser correta, é necessário demolirmos, demolirmos algumas edificações que estão ali atrapalhando, então talvez esta noite o Espírito Santo há de te confrontar em algumas áreas da sua vida, o Espírito Santo há de também mexer com as suas estruturas, para que você pare um pouquinho para rever seus conceitos, seus valores, porque o cristianismo é uma proposta de crescimento, você quer ver o livro de 2 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 3, vamos lá comigo, versículo também 18, você vai ver que o texto fala a mesma coisa, olha só o que Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e Salvador, a ele seja toda glória, agora como no dia eterno, percebe que Pedro está na mesma pegada, na mesma sintonia de Paulo, dizendo olha o cristianismo é uma proposta para o crescimento, e Pedro então, ele é um pouco mais específico no que diz respeito a esse crescimento, o que diz respeito a esse crescimento, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, hoje eu não vou falar muito sobre essa questão de graça e nem do conhecimento revelado, nós vamos nos deter muito sobre apenas o crescimento, perceba que o apóstolo estava então encorajando essas pessoas, para que elas saíssem da sua estagnação, saíssem da sua zona de conforto e de fato se tornassem semelhante àquele a quem eles adoravam, Jesus Cristo de Nazaré, vamos ver um outro texto interessante nas escrituras, lá no livro de provérbios, capítulo 4, versículo 18, veja o que diz o texto lá, a respeito justo, provérbios, capítulo 4, versículo 18, o texto diz o seguinte, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, queridos, esses três textos então condensam a ideia do propósito do cristianismo, Deus não quer que sejamos as mesmas pessoas hoje, que fomos ontem, e certamente Deus também não tem a expectativa que sejamos a mesma pessoa amanhã, que somos hoje, isso leva-nos a parar para pensar e dizer, Deus aonde eu me enquadro nessa questão do crescimento, até então muitos de nós ouvimos que é só se entregar ao Senhor, Ele fará tudo, na realidade é uma verdade, no entanto uma verdade limitada, uma verdade que não expressa a verdadeira verdade, porque nós somos cooperadores, tanto naquilo que Deus faz em nós, como aquilo que Deus faz por meio de nós, nós somos cooperadores daquilo que Deus está realizando em nossas vidas, porquê? Nós devemos entender que a ideia de Deus em nos criar e nos inserir neste mundo, é uma ideia de um mundo aberto, diga para uma pessoa que está ao seu lado, a sua vida é uma vida aberta, o mundo em que você vive é um mundo aberto, o mundo em que você vive é um mundo aberto, o que eu quero dizer com isso queridos, nós não somos automatos, nós não estamos aqui numa predestinação fatídica, ou seja, não temos o que mudar, não temos o que fazer, pelo contrário, eu e você podemos escrever a nossa história, eu e você podemos escrever o que vai ser ou não das nossas vidas, mas como isso, como isso, como isso, daqui a pouquinho a gente vai entender, porque o mundo que Deus nos inseriu e a pessoa que Deus nos criou tem a liberdade de escolha, nós é quem vamos decidir o limite do nosso crescimento, é nós que vamos decidir o limite da nossa maturidade, é nós que vamos decidir até onde vamos chegar, mas pastor, você está tirando então a dependência de Deus? Não, não estou tirando a dependência de Deus, estou dizendo que as suas decisões vão afetar o seu destino, as suas decisões vão determinar se de fato você vai ser amanhã uma pessoa melhor do que você hoje, se de fato você vai crescer no ministério mais do que cresceu até hoje, se de fato você vai avançar mais do que você avançou até hoje? Simplesmente em relação a entrega ao Senhor Jesus, porque isso ninguém pode fazer por você, isso ninguém pode tomar a decisão por você, é você quem decide andar ou não andar com Jesus, é você quem decide crescer ou não crescer em Jesus, é você quem decide dar ou não dar lugar ao Espírito Santo, é você quem decide crescer na graça e no conhecimento, é você quem decide a respeito de quem você vai ser em Deus, no momento em que você decide, logicamente você terá a cooperação, no momento que você decide você vai ter ajuda, no momento que você decide você vai ter o exercício dos anjos, o exercício do Espírito Santo, o poder da palavra trabalhando em você, para que você vença todas as limitações pertinentes a nós, seres humanos, no entanto, a decisão não é de Deus, a decisão não são dos anjos, a decisão não é de mais ninguém, se não tua, e eu creio que por você estar nessa escola, por você estar nesse lugar, nós já temos uma expressão no reino do Espírito, do seu desejo, da sua vontade de querer crescer, estou certo ou estou errado? Ninguém que não queira crescer, investiria 12 dias das suas férias, ninguém que não queira crescer, investiria 12 dias do seu tempo, ninguém, 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 quando a Cris estava falando aqui que a escola adorando é uma maratona, passou uma jovem do melhor, disse assim, não é uma maratona, não, é um triatlon, eu olhei assim e falei, uau, ninguém se desgastaria se não quisesse crescer, querido, e esta é a proposta da minha estada aqui, é de tentar ajudá-los, neste processo de crescimento, é de tentar encorajá-los, que vale a pena investir tudo o que somos e tudo o que temos, para crescermos em Cristo Jesus, para crescermos na graça, para crescermos no conhecimento, para crescermos de degrau de glória, em degrau de glória, para crescermos assim como o justo deve crescer, até ser dia perfeito, eu quero encorajar você, que tudo o que você está investindo, ainda que o diabo, ainda que os homens, ainda que as circunstâncias, ainda que tudo e todos digam, não está valendo a pena, eu como homem de Deus, um profeta de Deus, como teu irmão, digo, vale a pena e você vai ver o resultado em um determinado tempo da sua vida, aleluia, certamente você vai ver o resultado da sua vida, eu me lembro queridos, há muitos anos atrás, este ano, faz 21 anos, que eu pastoreio igrejas, você não acreditou né, estou conservado né, foi a verdade né, só de pastor, de pastoreio mesmo, 21 anos, fora o ministério itinerante, a somada aí dão mais de 25 anos, que eu prego o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu me lembro lá no comecinho da minha vida cristã, não sei se movido por inveja, alguns jovens da igreja se levantaram contra mim, foram reclamar para o pastor, que eu era um cara que estava querendo parecer espiritual demais, e a razão deles reclamarem é porque eu trabalhava muito naquela época, acordava às cinco e meia da manhã, entrava no trabalho às seis e meia, das seis e meia até às cinco e meia trabalhando, das cinco e meia eu ia para o seminário, entrava no seminário às sete do seminário, eu ia até às onze horas estudando, das onze horas do seminário eu ia para o monte orar, e depois do monte chegava em casa às vezes três, quatro horas da manhã, e levantava às cinco e meia, e fazia quarenta dias de jejum, e fazia sete semanas de jejum, e aqueles jovens eles pareciam que não tinham a mesma empolgação, a mesma vontade de mim, começaram a se levantar com ciúmes, e o meu pastor muito sábio, muito inteligente, chamou a gente para uma reunião, falei, meu Deus do céu, eu não estou entendendo essa ciumeira, não estou fazendo nada, não estou provocando ninguém, não estou querendo ser mais do que ninguém, apenas resolvi crescer, resolvi buscar a Deus, e o meu pastor pegou todo aquele jovem e falou, vem cá, quero dizer uma coisa para vocês, eu não vou aqui dizer nada a favor nem contra de ninguém, eu só vou dizer uma coisa para vocês, deixe o tempo escrever a sua história, aí um dos jovens se perguntaram, o que o senhor está querendo dizer com isso pastor? Ele disse, deixa o tempo escrever a sua história, e ele indagou, o que o senhor está querendo dizer? Ele disse, o tempo vai dizer, se o Marcelo Jamal está certo ou está errado, de quase todos aqueles jovens, que não investiram sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, praticamente muitos deles estão desviados, quase nenhum deles hoje estão no ministério, mas pela graça de Deus, não pela minha própria força, mas pelo poder da minha decisão, este ano, faz 21 anos que eu pastorei, e quase 25 anos, que eu prego o Evangelho, em várias nações do mundo, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, essa proposta do cristianismo, de crescer, continuar crescendo, e não parar de crescer, é uma proposta que vai exigir demais de mim e de você, mas certamente, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, quantos estão encorajados em crescer essa noite? Mais e mais, diga amém, bem, então já que eu tenho a sua atenção, vou começar a pregar. Queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que infelizmente, e eu digo isso de fato, infelizmente, é possível, pessoas estarem, buscando a Deus, ou até entre aspas, adorando a Deus, sem um verdadeiro conhecimento, sem uma verdadeira maturidade, sem um verdadeiro entendimento, a respeito de quem é Deus, você pode ler depois, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, Atos capítulo 17, principalmente o versículo 23, fala que Paulo chegando em Atenas, foi a um lugar, um aerópago, e ali ele descobriu, que existiam vários altares, e certamente, os altares significavam a importância, que aqueles homens davam a adoração, e olhando para todos aqueles altares, ele percebeu um lar, dedicado ao Deus desconhecido, e Paulo partindo daquele ponto, daquela referência, ele diz assim, vejo que em tudo sois religiosos, mas a respeito desse Deus, a quem vocês adorai, vocês adoram, sem o conhecer, eu vou anunciar para vocês quem ele é. Então perceba, queridos, que infelizmente, algumas pessoas não cresceram em Deus, no conhecimento, na revelação de Deus, mas mesmo assim, querem estar com Ele, querem o adorar, querem se relacionar com Ele, e eu diria que é quase impossível, não diria que é impossível, mas é quase impossível. Se você avançar um pouquinho para frente, em Atos capítulo 19, você vai ver, vamos ver um pouquinho antes, Atos capítulo 18, você vai ver um homem chamado Apolo, alguém já ouviu falar de Apolo nas Escrituras aqui? A partir do versículo 24, até o versículo 26, você vai perceber que Apolo, era um discípulo do Senhor, a Bíblia fala que ele era eloquente, a Bíblia fala que ele era fervoroso de espírito, mas a Bíblia também diz que ele era um homem extremamente limitado na sua revelação, conhecendo apenas o batismo de João. Queridos, isso me levou a pensar, como que pode um homem fervoroso, como que pode um homem conhecedor das Escrituras, como que pode um homem, dedicado como Apolo era, ser limitado, no seu conhecimento de Deus, na sua revelação de Deus? Está registrado, e se está registrado, é possível. Se nós olharmos agora, Atos capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 7, você vai ver que Paulo, quando chega a Éfeso, ele encontra ali 12 discípulos, e a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, foi ter com estes 12 discípulos, e ele então começou a fazer algumas indagações, e percebeu que aqueles homens que adoravam a Deus, que buscavam a Deus, que desejavam Deus, estavam extremamente limitados no seu crescimento, por causa da falta de instrução e de revelação que eles tinham no Senhor. E a Bíblia fala, que eles conheciam apenas o batismo de João, e a partir dali então, Paulo toma aquela base de conhecimento, o batismo de João, e os introduz numa caminhada de crescimento. A semelhança, semelhantemente, aconteceu com Apolo, que pegando a sua estrutura do momento, Áquila e Priscila, a partir dali, o colocaram num processo de crescimento. Da mesma forma, Paulo em Atenas, pegando aquele conhecimento limitado daqueles que adoravam sem conhecer, ele daquela base, conduz os homens a um crescimento. O que eu quero que a gente entenda aqui esta noite, além de que o Evangelho é uma proposta para o crescimento, é que nem sempre, nem sempre, nós vamos conseguir crescer sozinhos. E eu diria que é quase impossível nós crescermos sozinhos. Nós vamos precisar de pessoas mais maduras, experientes, que tenham uma certa caminhada com Deus, para nos ajudar a crescer, para avançarmos na vida. O crescimento que desejamos ter, não vai depender apenas do nosso isolamento em Deus, da nossa busca sozinho dentro do nosso quarto, ainda que isso seja extremamente importante. Nós vamos ter que aprender a nos expor, vamos ter que aprender a nos entregar, nós vamos ter que aprender a ouvir, vamos ter que aprender com os demais irmãos. repetindo, como aconteceu com Apolo. Queridos, prestem atenção no que eu estou dizendo. Eu estou falando de um homem fervoroso, eu estou falando de um homem conhecedor da palavra, eu estou falando de um homem eloquente, de um homem que até pregava o Evangelho. Mas a Bíblia fala que um casal de velhinhos, Aquila e Priscila, foram ter com ele e perceberam que ele era extremamente limitado no seu conhecimento e na sua revelação em Deus. E ele teve a humildade de por um tempo sentar no colo, figuradamente falando, no colo de Aquila e Priscila. E a Bíblia fala que aquele casal, com mais precisão, depois vocês vão ler lá, Atos 18 em casa, com mais precisão, anunciaram para ele o caminho do Evangelho. Com mais precisão. A mesma coisa aconteceu em Atos 19, quando Paulo chega e encontra aqueles doze discípulos. Ele então começa a levá-los a uma caminhada de crescimento. A uma caminhada em Deus, que foi evoluindo, 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 evoluindo. E eu quero pegar o texto de Atos capítulo 19. E somente aqueles que querem de uma certa, de todo coração, melhor dizendo, abrir, abrir-se mesmo ao Senhor. Abrir-se ao ministério que o Senhor tem me dado, para, com amor eu vou fazer isso. Ajudá-los a crescer. Ajudá-los a avançar. Ajudá-los a entender algumas coisas, que talvez você não entendeu até hoje, que você não percebeu até hoje. Vem comigo lá. Em Atos 19, por gentileza. Aleluia. Eu sinto a graça do Senhor aqui. E eu creio que daqui a pouco a gente não vai sentir só a graça, a gente vai sentir o fogo do Senhor aqui. Aleluia. A graça queimando, poderíamos dizer assim. Aconteceu que, estando a Paula em Corinto, Paula, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça naquele que vinha depois dele, a saberem, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns doze discípulos. Então, queridos, não sendo redundante, mas reafirmando o que eu estou dizendo. Acreditem, acreditem, por favor, acreditem. É possível você ser um discípulo, que talvez esteja toda semana na igreja. Talvez até levantando as mãos e cantando, e até em alguns momentos fazendo orações. A semelhança desses efesianos. No entanto, limitado no seu conhecimento em Deus. Quando Paulo indagou a eles, dizendo, vocês conhecem o Espírito Santo? A resposta foi, nem sequer ouvimos que há o Espírito Santo. Nem sequer fomos discipulados nesta questão. E eu creio, queridos, que este deve ser um dos maiores entraves do nosso crescimento. A falta de instrução em algumas verdades que são primordiais na igreja. O apóstolo Paulo, então, começa a dizer para eles, olha, espera um pouquinho. Tudo bem, vocês são discípulos, já foram batizados no batismo de João, entendendo as questões do arrependimento, mas espera aí, isso é muito limitado. Isso não é a proposta do crescimento genuíno do Evangelho. Não, vocês estão muito limitados. Para ser dia perfeito, como diz Provérbios capítulo 4, versículo 18, vocês precisam ter uma caminhada. E o bom dessa história, querido, mesmo parecendo ruim, é que aqueles doze não foram capturados pelo Espírito de orgulho, de vaidade espiritual, dizendo, não, nós não precisamos da sua ajuda. Nós não precisamos dessa revelação. Aliás, nós já temos a revelação do arrependimento. Essa questão do Espírito Santo, não é uma questão que nos interessa. Bem diferente do que aconteceu com os atenienses. E quando Paulo começou a falar sobre ressurreição dos mortos, eles disseram, não, sobre isso não queremos te ouvir. Até aí nós te ouvimos, mas a partir daí não queremos mais crescer. Até aqui nós te ouvimos, mas quando chega essa questão de vida e morte, céu e inferno, vida que nós não podemos apalpar, não podemos sentir, nós não queremos saber. Você percebe, queridos, que ainda que existam homens, pregadores, mais maduros, mais experientes, querendo ensinar uma geração, também existe uma geração que não quer aprender. Mas eu também creio, de todo o meu coração, que a semelhança dos efesianos, existe uma geração, existe crianças espirituais, jovens espirituais, pessoas que querem, de fato, dizer, Deus, eu estou limitado na minha revelação, no meu entendimento. Por favor, traga-me revelação. Por favor, traga-me instrução. Senhor, ainda que seja por meio de anjos, ainda que seja por meio de livros, ainda que seja por meio de pregação, ainda que seja por meio de homens, não importa. O que me importa é que seja o Evangelho genuíno, que me propõe um crescimento, que me tire da zona de conforto, que me encoraja a ser melhor hoje, do que eu fui ontem, e que me impulsione amanhã, a ser melhor do que eu sou hoje. Será que existe alguém aqui, nessa noite, que diz, Senhor, eu sou esse discípulo, diga amém. Aleluia! Isso é um exercício. Eu introduzi o assunto, dizendo, que crescimento é uma proposta do Evangelho, no entanto, depende da sua e da minha cooperação. E a cooperação inicial, que nós devemos dar, em cooperação com Deus, é a rendição. É quebrar alguns paradigmas. É acreditar, que nós ainda não sabemos tudo. E que estaremos sempre prontos, para ouvir algo a mais, algo da parte de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Então, perceba o seguinte, queridos. Paulo, estabelece uma escola, de crescimento, para aqueles efesianos. Que é a mesma escola, que eu quero propor, para vocês aqui. Paulo diz assim, tudo bem, vocês começaram, no batismo de João. Mas agora, vocês tem que ir, para o batismo de Jesus. Você vai ver lá no texto. Agora, vocês não podem parar, no batismo de Jesus. Vocês tem que ir, para o batismo no Espírito. Vocês não podem parar, no batismo do Espírito. Vocês tem que ir, para a frutificação. Paulo, então, estabelece, quatro etapas, ou quatro fases, de crescimento, que todo cristão, independente, da sua denominação, precisa trilhar, para crescer em Deus. O primeiro, é o estabelecimento, profundo, do arrependimento. veja que João, lá em Lucas, capítulo 3, eu não vou me deter muito, sobre isso. Ele é enfático, sobre, a importância, do verdadeiro arrependimento. E é nesta base, que Paulo está ali, estabelecendo os efesianos. Olha, vocês tem que notar, para dentro do coração, de vocês, olhar para dentro, do coração de vocês, e notar, se de fato, existe, um profundo, arrependimento, um profundo, desejo, de querer crescer, na vida. Porque João, enfrentou isso. As pessoas, desciam ao Jordão, não com um desejo, profundo, de se arrepender, e de mudar de vida, e crescer em Deus. Eles iam, porque todos iam. Eles iam, porque era, a teologia, dominante do momento. Eles iam, porque os amigos, talvez, estavam lá. Eles iam, porque, se todos iam, porque ele ficaria de fora. Eu vou dizer, uma coisa para vocês, muito forte, queridos. Eu vou dizer, uma coisa, muito forte, para vocês. Não é, porque nós, estamos na igreja, que, necessariamente, nós, nos arrependemos, dos nossos pecados. Quem, que já entrou, num estábulo, onde tinha vaca? Levante as mãos, deixa eu ver. Bastante pessoas. vocês, com as mãos levantadas, prestem atenção na pergunta, que eu vou fazer. Quantos de vocês, saíram mugindo de lá? Ninguém? Saiu mugindo? Ok. Então, o estábulo, não teve um poder, transformador. Assim, como, entrar dentro de uma igreja, não faz de você, uma pessoa arrependida. João teve que, por meio do seu ministério, lembra que eu falei, precisamos de pessoas maduras, precisamos de pessoas, que nos encaminhem, ao centro da vontade de Deus. E, João foi um destes, que disse, olha, vocês estão errados, vocês estão vindo aqui, como pecadores secos, e vão sair daqui, como pecadores molhados, pensando que um mergulho, nas águas do Jordão, será transformador. O que João queria dizer, é que aquelas águas, não tinham poder transformador. Mas, o poder da mudança, da transformação, estava na decisão deles, em se arrepender. Então, Paulo, estabelece esse padrão, como eu disse, não é sobre isso, que eu vou falar essa noite, apenas vou citar, para que a mensagem, tenha um pouco mais de sentido, para você. Paulo, pega o texto de João, que diz assim, olha, mas escute, vocês então vieram se arrepender, ok, beleza, mas não vai parar por aí. Agora, vem alguém maior do que eu. A ele, vocês vão ter que ouvir. Aí, vem Jesus, anunciando o evangelho do reino. E, esse Jesus, Paulo, então, anuncia para os efesianos, dizendo, agora, que vocês estão arrependidos, dos seus pecados, vocês vão ter que passar, para o segundo estágio, porque só o arrependimento, não leva ninguém a lugar nenhum. E eles perguntaram, então, Paulo, qual é o segundo estágio, qual é a segunda etapa? Ele diz, senhorio. Porque batismo nas águas, ele é extremamente importante, mas dentro do seu conceito certo, e dentre vários conceitos, que o batismo traz, para mim, um dos mais importantes, é assumir, que agora eu tenho um dono. e essa segunda etapa do crescimento, ela é inevitável, você não vai conseguir crescer, sem arrependimento, você também não vai conseguir crescer, sem senhorio. O batismo significa, eu morri para mim, eu morri para o mundo, e eu estou agora, ressurgindo para o meu senhor. eu tenho um dono. Eu gosto de usar uma ilustração, sobre senhorio, que talvez para muitos, não pareça, algo, dentro do contexto, mas, se você analisar, bem está. A Bíblia fala de José, no Egito, não do Egito, não é? José, no Egito. E a Bíblia fala aqui, ele viveu um momento, muito interessante na vida dele, de muita perseguição, mas também, viveu um período, de exaltação. E nesse período de exaltação, ele estava na casa de Potifar, governando sobre os bens de Potifar, eu não estou falando de qualquer homem, estou falando de um homem rico, Potifar era chefe, o general dos exércitos, um homem, certamente, muito rico. Ele tinha todos os bens, na casa de Potifar, e como general, este homem passava, certamente, meses fora de casa, nas batalhas, nas guerras pelo Egito. e a mulher de Potifar, ficava sozinha. Ele já tinha todo o dinheiro, e agora, aquela mulher se interessa nele, aquela soviética. Ela, então, vem para cima de José, queridos, pensa, só quem é homem, entende que é isso. É uma mulher se oferecendo. E pelo que eu entendo, um pouquinho de sexualidade, pensa num cara, que estava afim do negócio, era José. Porque o camarada, só passou tribulação, a vida inteira. Entendeu? E agora, uma mulher caindo no seu colo, ele podia dizer, uau, Deus está preparando. Mas, deixando as brincadeiras de lado, eu fiquei imaginando assim, José, ouvindo a proposta da mulher de Potifar, aí ele fala assim, espera um pouquinho. Aí ele vai para o seu lugar de oração, diz assim, senhor, tu já me entregasteis todos os bens do meu chefe. Esse homem não aparece em casa, já faz uns três meses. O que o senhor acha da ideia? Quem aqui imagina a resposta que Deus deu? Sim ou não? Vamos? Vamos? Sim ou não? Ok. Muito obrigado, senhor, pela sua resposta. Aí José, então, muito sincero, porque a espiritualidade tem que passar pelo caminho da sinceridade. Deus não quer que a gente vista uma máscara. Ele chega para aquela mulher de Potifar, aí ele diz assim, minha querida, eu quero dizer uma coisa para você. Você é o meu número. Né? Você, sabe, me encanta. Eu quero dizer que eu estou afim do negócio. Mas eu tenho um senhor. E eu fui perguntar para ele. Sabe o que ele disse? Não. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. que senhorio é muito mais do que propriamente ele reinar sobre as decisões que gostaríamos de ter. Senhorio é quando ele reina sobre decisões que não gostaríamos de tomar. Quando Jesus pode ter governo sobre a sua vida, acima de coisas que você diria sim, mas Jesus quer que você diga não. Ou vice-versa, coisas que você diria não, mas Jesus quer que você diga sim. Esse nível de senhorio, ele é extremamente determinante para o crescimento. infelizmente, a nossa geração, ela responde favoravelmente ao senhor, no que lhe interessa. Ano passado eu falei um pouquinho aqui sobre isso. Eu falei que é muito fácil, um pregador, um músico, ou qualquer outro ministro, em qualquer área da igreja, dizer sim, quando ele é exposto ao sucesso. Sim, quando ele é exposto à fama. Sim, quando ele tem lucro nas suas decisões. Mas ano passado eu falei uma coisa, que acredito ser muito forte. Que, infelizmente, se muitos cantores ficarem sem o microfone, eu tenho quase certeza, que a maioria deles deixam de ser adoradores. Muitos pregadores, se ficarem sem púlpito, eu tenho certeza, que a maioria deles deixam de pregar. Eu tenho certeza que, muitos crentes, que se passarem um período de tempo, sem ver as mãos de Deus lhe favorecendo, eles desistem do céu. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, em relação à entrega, no que diz respeito ao Senhorio de Jesus. Mas não é sobre isso que eu vou falar ainda, essa noite. Aguenta aí. Só para você entender a pregação. Paulo, então, leva esses homens, a esse segundo estágio, a essa segunda etapa, Senhorio. Mas o próprio Senhor Jesus disse isso. Olha. O próprio Senhor, o próprio João Batista também falou isso. Olha. mas vem outro. Vem outro. Ele é maior do que eu. Ele vos batizará também com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Senhor Jesus confirmou essa palavra de João, quando disse aos discípulos, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. Ele disse, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja que o Evangelho é uma proposta para o crescimento. João veio anunciando arrependimento e disse, não é para ficar nesse estágio. Vá para o Senhorio. Jesus veio anunciando, que Ele é o Senhor dos céus e da terra. E disse, não fique apenas nesse estágio de Senhorio. Agora vocês precisam ser cheios do Espírito, ter relacionamento com o Espírito Santo. Foi o que Paulo fez com os Efesianos, aqui em Atos 19. Estabeleceu arrependimento. Estabeleceu o batismo de Senhorio. E agora está conduzindo eles a uma experiência com o Espírito Santo. Impondo as mãos sobre eles. E aqueles discípulos então, não apenas ouviram, mas experimentaram a presença do Espírito Santo. Eles agora cresceram em uma nova fase da vida. Em uma nova etapa da vida. E eu creio que é isso que Deus quer para nós. Amados, nesta etapa nós devemos entender algo extremamente necessário. Quantos acreditam que nós cooperamos com o Espírito Santo sobre o nosso crescimento? Diga amém. Diga aqui. As minhas decisões. As minhas decisões. Mais forte. As minhas decisões. Definem. Definem. O meu destino. O meu destino. O meu destino. Agora, queridos. Pensa no seguinte. As suas decisões. Definem. O seu destino. Teria presente melhor. Teria graça maior. Teria algo mais oportuno para aqueles que desejam crescer. Se não. A cooperação do Espírito Santo. Em nossas decisões. Teria que ele emanar a voz. Teria que ele há. Aleluia. Eu sou um homem livre para decidir. Eu posso dizer sim. Posso dizer não. Eu sou um homem livre porque eu não sou um automato. Eu sou um homem livre porque vivo no mundo aberto. Eu entendo o poder das minhas decisões. Agora, tente imaginar o seguinte. Imagine o Espírito Santo. falando a respeito da vontade daquele a quem eu me entreguei como servo. O meu Senhor chamado Jesus Cristo. Ele vindo a mim e abrindo a minha mente. Como diz 1 Coríntios capítulo 2. Para que eu entenda o que está no coração dele. E eu tome então a decisão que coopere com o que está em seu coração. queridos este é o momento central da nossa vida de crescimento. Por mais que eu saiba que posso decidir e que tenho condições mentais intelectuais humanas para decidir eu também tenho que entender que sou um limitado como homem. E que se eu depender da minha própria força e se eu depender da minha própria intelectualidade e se eu depender da minha própria energia eu vou acabar tomando decisões erradas que poderão afetar negativamente o meu destino. Este é um momento extremamente crucial na vida daqueles que desejam crescer em Deus. e se nós olharmos queridos para todas as escrituras eu digo de Gênesis a Apocalipse todos os homens que cresceram que avançaram que progrediram que cumpriram o seu propósito em Deus foram homens que tiveram experiências profundas genuínas constantes com o Espírito Santo. Infelizmente nós temos resumido a ação do Espírito Santo alguns pontos soltos na vida do cristão e pouco temos falado sobre o Espírito Santo como um amigo um companheiro que de fato este é o seu ministério central Paracletos aquele que foi chamado para estar junto para cooperar para nos ajudar para nos animar para nos esclarecer enfim e eu percebo que nós gastamos tempo com tantas coisas na vida que não vão nos edificar como deveriam e investimos tão pouco tempo com o Espírito Santo eu quero fazer uma brincadeira aqui mas dizendo coisa muito séria queridos eu louvo a Deus pela criação da internet esse mecanismo que era usado apenas pelos militares agora se tornou um uso mundial mas eu também louvo a Deus muito mais do que a internet eu louvo a Deus pela criação do Facebook passou a chamar o porquê porque pensa em algo que Deus abençoou para que fosse criado o Facebook porque vai acabar as desculpas de que você não tem tempo é impossível um camarada que tem Facebook dizer que não tem tempo prova pra mim que você não tem tempo cancelando seu Facebook vai dar crise de abstinência vai ter que interná-lo amados quando Jesus falou sobre crescer da fase do senhorio para a fase de experiência com o Espírito Santo nós devemos entender um fato interessante aqui investimento de tempo muito diferente do que propriamente a primeira etapa que é o arrependimento eu acho que nós devemos investir tempo para investir para investigar nosso coração e saber o que está de errado e se arrepender correto mas no que diz respeito ao arrependimento em reconhecer Jesus como seu salvador foi quase que instantânea quantos milésimos de segundo você precisou para reconhecer Jesus como seu senhor e salvador e se arrepender dos seus pecados foi muito rápido agora para que você desenvolva um relacionamento amigo profundo com o Espírito Santo não vai ser apertando uma teclinha curti você vai ter que investir tempo Lucas capítulo 24 quando Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder foi no momento em que Jesus tinha ressuscitado quantos dias Jesus ficou sepultado três dias concorda comigo ou não quantos dias Jesus ficou anunciando o evangelho do reino depois de ressuscitado quarenta dias três mais quarenta quanto que dá quarenta e três o derramamento do Espírito Santo deu no que dia que festa de Israel Pentecostes Pentecostes acontecia cinquenta dias depois da Páscoa quantos dias os discípulos ficaram trancados dentro de um quarto para dar início numa experiência profunda com o Espírito Santo sete dias que a Bíblia fala que eles ficaram sete dias em oração acreditem no que eu vou dizer se nós queremos ser amigo do Espírito Santo porque ele é o nosso amigo você precisa fazer força para isso você precisa conquistar amizade do Espírito Santo você que tem que aprender a ser amigo dele você vai ter que investir tempo aí eu volto a minha história de quase vinte e cinco anos atrás eu não tinha tempo eu acordava às cinco e meia da manhã entrava às seis e meia trabalhava até às cinco e meia sete horas estava no seminário estudava até às onze que horário que eu tinha? as madrugadas quase morri mas graças a Deus que estou vivo é você quem faz o tempo é você quem constrói o tempo eu vou te dar um texto bíblico para isso quando alguém chega reclamando para você que não tem tempo principalmente para ter um cultivo mais profundo com o Espírito Santo você vai dizer assim mentira biblicamente mentira o que diz Eclesiastes capítulo 3 há o que? olha lá diga comigo há tempo para todo propósito então me ajude a pregar aqui olhe bem para o seu irmão assim olhe bem fundo os olhos faz aquela cara de profeta aquela cara de homem de Deus de mulher de Deus aquela cara de quem está acordado aquela cara de quem está gostando da mensagem aleluia olhe para o seu irmão e diga assim quando você me diz que não tem tempo eu entendo diferente eu entendo que você não tem propósito porque a Bíblia diz que tem tempo para todo propósito a questão é que nós investimos o nosso tempo naquilo que nós achamos que é proposital a nós que nós damos o nosso devido valor àquilo e aí eu volto novamente a um estágio atrás senhorio Jesus disse para os discípulos por mais que vocês já tenham visto cego enxergar surdo ouvir mudo falar morto ser ressuscitado leproso ser limpo ainda que vocês tivessem visto já muita restauração de gente eu quero dizer algo para vocês não é hora de sair fazendo não é hora de sair acontecendo não é hora de sair gravando CD não é hora de sair formando banda não é hora de sair subindo ao púlpito Jesus disse para aqueles discípulos ficar em Jerusalém ficar em Jerusalém ainda que vocês acham que é um tempo desperdiçado ainda que vocês acham que é um tempo inútil ficar em Jerusalém ficar em Jerusalém porque eu sou o Senhor vocês vão entender o quanto vai fazer a diferença esse tempo em Jerusalém eu sou pastor de igreja e eu detesto banda que toca que não ensaia mas eu odeio banda que não ora e é interessante que nós gastamos às vezes quatro horas cinco horas de ensaio e oramos dez minutos cinco para começar e cinco para terminar o ensaio e chegamos no culto e gastamos mais quarenta minutos afinando a guitarra tem umas afinação que eu não entendo é afinação aqui é afinação aqui falta só afinar o coração do cara porque é tanta afinação que tem que estar o cara passa quarenta minutos afinando a guitarra o cara passa não sei quantos minutos apertando a bateria aí quando falta cinco minutos para começar o culto junta a dormir Senhor abençoe o nosso culto então ele fala assim vou te ungir com hora de peroba queridos nós não vamos crescer sem a força sem a ação sem o fogo sem o poder do Espírito Santo mas para isso nós precisamos ficar em Jerusalém nós precisamos investir tempo em Deus com Deus para Deus aleluia aleluia deixa eu dar um recadinho para quem já é tempo integral quem aqui é tempo integral levante as mãos deixa eu ver no ministério não trabalha no secular só tempo integral isso é só para vocês e também vai servir para quem vai ser tempo integral escute bem isso não é palavra minha foi Jesus que falou quando eu fui para o ministério integral em 1993 eu comecei a assumir uma agenda muito intensa pensa num cara que viajava os países viajava os estados viajava a cidade meu irmão e eu achava uma maravilha eu ficava meio orgulhoso quando alguém ligava para mim e falava assim pastor vem pregar na minha igreja eu não tenho data nossa você me sentiu cara sou importante aí pregando evangelho dentro de ônibus dentro de avião usando tudo que jeito até cavalo eu usei para ir para lugares longe barco fiz de tudo para pregar evangelho nesse Brasil fora dele também mas um dia Deus me chamou de canto falou assim vem cá se eu tenho uma conversa séria com você falei pois não senhor Deus falou sabe porque eu te separei para tempo integral falei para te servir senhor muito bem só deixa eu te explicar uma coisa se fosse para você me servir com uma agenda tão cheia como você está eu preferiria que você tivesse agenda cheia lá no mundo porque pelo menos ia custar menos para mim se eu estou investindo recursos da minha casa para te trazer para tempo integral não é para que você tenha uma agenda tão cheia para os outros é que você tenha mais tempo para mim e aquele dia eu fui entender queridos eu fui entender que por exemplo esse momento que eu estou aqui eu estou na presença de Deus mas eu não estou servindo a Deus estou servindo a vocês estou servindo a vocês dentro de um propósito mas o meu serviço a Deus e para Deus de fato é quando eu fecho a porta atrás de mim e só estou eu e ele aqui eu estou servindo vocês quem é que está se alimentando do que eu estou fazendo aqui Deus Deus está dizendo eu vou me converter com essa pregação eu vou me tornar mais espiritual com essa pregação você acha que é isso que está acontecendo com Deus lá no céu não Deus está lá apenas como um juiz como dono de sua própria palavra afirmando ou não afirmando o que eu estou dizendo mas quem está sendo servido é vocês e o grande problema de nós músicos nós pregadores nós ensinadores é que achamos que quando estamos em público estamos servindo a Deus não, nós estamos servindo ou ao mundo pregando o evangelho aos perdidos ou aos crentes anunciando o evangelho para edificação mas servimos a Deus quando estamos a sós com ele e este a sós é o mais importante para uma vida de profundo crescimento deixa eu abrir um pouquinho aqui dentro do assunto você sabe por que todos os homens que tem uma vida de oração crescem em Deus e todos os homens que não tem uma vida de oração diminuem em Deus simples não é porque na oração você conquista 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 e aí você sai para fazer não 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 é nada disso porque a Bíblia fala que tudo é nosso em Cristo Jesus a questão é que quando você ora quando você investe tempo no a sós com Deus Deus pode conquistar você e quanto mais você estiver debaixo do senhorio mais Deus pode dar gás no seu ministério ao contrário é a mesma coisa quanto menos tempo você está com Deus menos governo ele tem e mais ele tem que te segurar para você não fazer bobagem no ambiente de oração muito mais do que conquistarmos de Deus e em Deus é o quanto Deus nos conquista é quanto Deus pode de fato exercer o seu senhorio em nossas vidas alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? então não tem como querer crescer não tem como querer avançar na vida sem que você defina bem esse estágio logicamente sem negar os demais porque certamente se você não tiver uma vida de profundo arrependimento não adianta ter comunhão com o Espírito se você não tiver uma vida de senhorio não adianta você ter uma comunhão com o Espírito porque ele só vai anunciar aquilo que vem do senhor e se o senhor não te interessa porque te interessaria a comunhão com aquele que só anuncia coisas dele alguém entendeu aqui ou não? e a questão é que ao final desse processo nós vamos chegar na quarta etapa a quarta etapa é a frutificação e o grande problema é que nós queremos inverter esse processo nós queremos já sair ainda no fruto sem ter comunhão com o Espírito sem uma vida de senhorio e sem arrependimento a casa não se constrói pelo telhado a casa se constrói pelo alicerce e o alicerce da vida cristã é o arrependimento o senhorio a comunhão com o Espírito e depois nós vamos frutificar mas onde está nesse texto em Atos capítulo 19 está lá batismo de João batismo nas águas imposição de mãos e a Bíblia fala que depois que Paulo impõe as mãos neles eles começaram a falar em línguas e a profetizar veja que eles começaram a dar frutos agora não estavam ali só como adoradores estavam como adoradores frutificando investindo transbordando na vida do próximo transbordando sobre a vida daqueles que estavam mais perto deles e é esta vontade de Deus que cada um de nós aqui vem a dar fruto no seu chamado na sua área específica seja como um pregador seja como um músico seja como um ensinador seja como um administrador seja como um profissional um empresário sei lá Deus quer que você dê fruto mas a frutificação a frutificação é uma consequência de uma vida de quem está crescendo em Deus é uma vida de quem está avançando em Deus como nós precisamos disso queridos eu estou falando aqui para ministros estou falando para pessoas que estão se preparando para o ministério estas questões elas são extremamente básicas elas são essenciais na vida de todo homem na vida de toda mulher você não vai conseguir chegar ao dia perfeito de provérbios 4,18 se você não seguir por este caminho você não vai subir de degrau de glória em degrau de glória 2 Coríntios 3,18 se você não perseguir este caminho não tem como é o processo que eu diria natural do espiritual se você não passar por ele você não vai avançar que todos estes quatro aspectos falam diretamente sobre decisões repita comigo decisões afetam o destino pare para pensar um pouquinho sobre conquistar o teu coração sobre esse conceito decisões eu tenho mais dois tempos com vocês não vou usar eles toda esta noite não manhã cedo manhã tarde vou dar continuidade a essa mensagem nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela mas eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho sobre isso será que alguém pudesse vir aqui nos ajudar com o teclado com a música acho que toda banda pudesse vir para cá seria bom deixa eu falar algumas coisinhas para vocês João quando ele estava ali como representante de Deus ajudando as pessoas crescerem naquela fase do arrependimento você pode ler em casa Lucas a partir do capítulo 3 você vai ver que ele chama a atenção das pessoas dizendo assim raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira de Deus antes mostrai fruto digno de arrependimento eu creio que essa essa imagem do arrependimento até para a cabeça daquelas pessoas era um pouco abstrata era bem abstrato mas João começa a dar alguns detalhes para eles ali a primeira coisa que João fala ali é sobre a responsabilidade pessoal da vida das decisões do comportamento isso não pode ser transferido para ninguém veja lá no versículo 8 sobre isso João fala sobre isso olha vocês precisam entender isso antes mostrai responsabilidade pessoal frutos de que de fato vocês estão vindo aqui porque decidiram se arrepender João começa a dizer assim e quando vocês tomarem essa decisão vocês tem que aprender que é o seguinte ela não vai se limitar a vocês e a vocês vocês vão ter que ajudar os pobres João fala assim olha se vocês tem túnica se vocês tem reparta a vida do arrependimento é uma vida que nos leva a vivermos fora de nós mesmos João começa a dar alguns detalhes para tirar o arrependimento dessa dessa visão abstrata começa a dizer a eles olha sejam honestos sejam honestos sejam bem honestos versículo 13 fala sobre isso ele diz assim tenha contentamento quando ele fala assim olha contentai-vos com o vosso soldo não peça de ninguém além do que convém perceba que João então vai ali pontuando o que é arrependimento para que arrependimento não fique apenas na questão mística mental do chororô sabe para que arrependimento não fique desculpe a frase forte produzindo ranho arrependimento tem que produzir mudança de vida mudança não é por acaso que João diz assim raça de víboras e João sabia muito bem o que estava dizendo João está dizendo assim filhos do diabo vocês pensam que o Jordão vai transformá-lo em filhos de Deus não fruto digno de arrependimento deixa eu contar um lado podre da minha vida aqui eu desisti do ministério antes de ir para o ministério pastor Jamal o que é isso então está bom deixa eu contar porquê eu não nasci num lar de ouro pelo contrário nasci num lar ruim eu já nasci com com maldição antes de nascer o negócio era bravo lá em casa feio eu tive minha primeira relação sexual com seis anos de idade não querendo mas sendo violentado por uma mulher e era um demônio que atuava na minha vida que todas as empregadas que a minha mãe tinha em casa a gente acabava tendo relação sexual estou falando desde os seis anos de idade seis anos uma criança nem sabe direito o que significa isso e do meu seis anos de idade até dezoito anos de idade eu não me vi sem mulher sem sexualidade deturpada podre miserável não me vi e quando eu me converti pensa numa coisa complicada muito complicada os meus primeiros três anos de conversão parecia que a minha mente ia explodir 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 parece que ia acabar comigo e eu até brinco uma vez eu estava com uma tentação tão grande de sair com mulher eu falei Deus eu tenho que me dar uma palavra agora se você me dar uma palavra eu vou sair com a mulher aí eu abri a bíblia sim e Deus falou mesmo o texto caiu assim se você apenas pensar numa mulher você já cometeu adultério Jesus eu não vou pode ter certeza pode deixar só foi um sentimento mas foi muito difícil para mim e eu me lembro no meu último ano de seminário eu falei para Deus Deus se eu não for liberto dessa deturpação mental na área da sexualidade o senhor já não conte comigo porque eu sei que eu vou causar escândalo no evangelho se eu for pregar o evangelho dessa forma e eu falei muito sério com Deus falei Deus eu não tenho mais por onde lutar contra esse problema na minha vida eu não tenho mais por onde combater com esse problema na minha vida queridos daquele dia em diante a minha vida foi mudada de forma extraordinária lógico que eu tive a minha parte nisso e Deus me provou tanto que eu só fui casar 14 anos depois fui casar com 32 anos de idade na idade de ser avô eu estava casando e agora na idade de ser bisavô eu tive filho estão fazendo um ano daqui 15 dias e já Deus deu logo os gêmeos foi dois de uma vez mas onde eu quero chegar com essa declaração eu acho que muito mais do que qualquer outra coisa o que Deus enxergou no meu coração foi que eu falei sério aquele dia de que eu não podia continuar vivendo daquele jeito arrependimento é uma decisão a Bíblia fala que o pecado se agarra em nós tenazmente escute bem escute você está aqui comigo ou não? quem não está aqui comigo diga amém então você está comigo olhe para mim aqui não fica escrevendo na mão agora não só se for a mensagem tive uma revelação agora né irmão não eu tive uma visão mesmo natural olha aqui para mim querido é importante para você o pecado nunca vai deixar você nunca a Bíblia fala que o pecado se agarra em nós tenazmente essa palavra tenaz não é daquela cola que a gente fazia pipa quando era criança tenaz é como se fosse um alicate bem grandão tenta explicar em uma linguagem bem simples para você como se fosse um alicate tão bem grande assim com poder de alavanca enorme que era usado para segurar os ferros que estavam forjando-se no fogo as brasas quentes quando agarrava não soltava mais tinha uma força imensa e é assim que o pecado é o pecado é quando ele pega você é como uma tenaz ele não vai te soltar a questão é é você que tem que soltar o pecado não é o pecado que tem que te abandonar é você que tem que abandonar o pecado o pecado vai te perseguir a vida inteira porque por mais que você seja santo por ter nascido de novo você é propenso ao pecado e se você não decidir e se você não decidir você nunca vai ser livre do pecado eu me lembro uma vez que trabalhando numa empresa olha só só tinha eu e um outro homem e mais ou menos umas 25 30 mulheres se fosse no passado eu estava no oásis aí eu me lembro já era crente ali servindo ao senhor irmãos olha como o diabo faz eu entrei no elevador mas entraram no elevador grande de carga acho que entraram mais ou menos umas umas 10 15 mulheres elas fizeram complô contra mim as 15 vieram pra cima de mim e falaram você é gay você é bicha assim por que eu sou gay você é gay assim eu gay você está doida maluca de onde você tirou isso lógico que você é gay você está vendo não há um monte de mulher estando em cima de você você está vendo esse monte de mulher querendo relacionamento com você eu falei assim eu vi mesmo mas por que você não fez nada porque eu não quero aí eu sei que elas vieram pra me agarrar pra me beijar à força e eu já me lembrei da história de 6 anos atrás quando eu tinha 6 anos de idade eu falei pra ela assim eu estou dando a primeira palavra dizendo vocês não toquem em mim a segunda eu não vou falar vou dar porrada se não vai no espírito vai na carne o importante é não cair então a Bíblia diz o seguinte querido que se seu olho te escandalizar fúrio se sua mão te escandalizar corte-a se seus pés te escandalizar te fizer tropeçar corte-o a Bíblia fala é melhor chegar amputado dos céus do que ir inteiro pro inferno lógico que a Bíblia não está usando uma figura de linguagem específica direta é apenas uma figura de linguagem dizendo tome decisões em áreas da sua vida que comprometem o seu arrependimento é uma decisão e talvez uma das falácias e talvez um dos problemas mais terríveis que nós temos em nossos dias é o tipo de pregação que diz que você é um pecador miserável e que você não tem como se livrar disso isso é mentira você nasceu de novo Romanos 8 diz que a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte isso era impossível a lei mas se fez possível a graça isso é desculpa teológica para quem quer continuar no pecado vou te dar uma outra base não vou te dar muito porque não é sobre isso que eu vou pregar só estou introduzindo um assunto para amanhã se Jesus quisesse que você fosse um eterno pecador escute bem que você vai ouvir agora se Jesus quisesse que você continuasse a vida inteira no pecado sem reinarem em vida sobre o pecado ele não teria colocado os querubins guardando o caminho da árvore da vida a Bíblia diz que ele colocou lá os querubins para que Adão e Eva não comessem do fruto e fossem eternamente pecadores a maior falácia do inferno que vem transvestida de religiosidade e de um comportamento ético para que as pessoas não se sintam mal na igreja porque elas não podem se sentir mal porque se chamá-las de pessoas que são raças de víbora como João elas vão deixar na igreja a maior falácia do diabo é esta dizendo que o evangelho não tem poder nenhum você vem e aceita Jesus e continua um escravo do pecado eu vou dizer uma coisa muito séria aqui se esta fosse a proposta do evangelho de que eu continuaria escravo do pecado eu não teria vindo para Jesus porque eu procurei de tudo que vocês puderem imaginar para me ver livre da vida pecaminosa que eu vivi até a morte quantas foram as vezes até meus 18 anos que eu procurei a morte overdoses de droga overdoses de cocaína quantas foram as vezes que me acharam jogado nas vilas nos becos nas vielas nas matos tido como um morto porque eu queria de fato morrer e a maior frustração que eu tive da minha vida é que eu me achava um miserável porco imundo que nem a morte me queria então se Jesus viesse com essa falinha para mim que eu ia servir ele mas mesmo assim continuaria escravo do pecado certamente eu não serviria ele porque a única coisa que eu mais queria na minha vida era não ser mais escravo de algo que eu não queria ser escravo daquilo não estou pregando aqui a impecabilidade errei muito nesse processo mas escute o que eu estou te dizendo você não precisa ser escravo do pecado você pode mostrar frutos dignos de arrependimento uma das coisas que mais nós precisamos em cima dos púlpitos além de muita técnica além de muita performance além de muita excelência nós precisamos de corações verdadeiramente arrependidos pessoas que não são como a mulher de Locke em determinados momentos da vida se arrependem das suas decisões e olham para trás nós precisamos de pessoas que digam eu estou morto eu estou morto e eu estou morto estou crucificado com Cristo aleluia eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim a vida que agora vivo só tem sentido se eu a viver em Cristo Jesus nós precisamos de homens e mulheres que tem esse nível de entrega esses vão mudar a sua geração esses vão mudar o seu meio esses vão ser bênção na casa de Deus decisão decisão como a de José quando o pecado bater a tua porta porque ele nunca vai te deixar a Bíblia fala que depois que o diabo tentou Jesus no deserto a Bíblia diz que ele esperou o tempo oportuno sempre vai ter um tempo oportuno para o diabo aparecer na sua vida eu me lembro quando ainda pastor apareceu uma senhora pensa numa senhora senhora alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? senhora mesmo velhinha parecia um maracujá então eu tinha que recebê-la não gosto de receber mulher sozinha no meu gabinete deixei a porta aberta ela senta assim na minha mesa assim e fala pastor fala a verdade pastor olha pra mim com os olhos diferentes aí eu olhei e falei assim sai fora meu capeta estou te olhando diferente mesmo e se você não sair logo daqui você vai ver que meu olhar vai se transformar numa ação o diabo sempre vai querer encontrar ocasiões oportunas para isso sabe queridos uma das coisas que me ajudou a vencer essa área da minha vida foi não confiar na minha carne não foi confiar na minha própria justiça mas sempre sempre perguntar pra Jesus Jesus o senhor quer que eu faça isso eu garanto pra você que toda pessoa que adulterou não pensou não falou não teve um momento com Deus toda pessoa que fez mal que não mostrou fruto de arrependimento é porque não teve tempo com Deus eu aprendi o que está escrito lá em Mateus Mateus 26 41 diz orai diga comigo orai e vigiai mais uma vez diga orai e vigiai agora vamos traduzir esse texto pro seu irmão escolha pro irmão que está aí quase dormindo não, não estou brincando estou brincando mas olha pro irmão olha bem fundo os olhos orai e vigiai pra que não entreis fala mais alto em três 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 em tentação receba a revelação aí diga pro irmão receba a revelação aí quando você está entrando em tentação é sinal você não está orando a falta de oração cria o ambiente propício para a tentação se você está entrando 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 em tentação é porque falta vigilância essa Bíblia fala oreis e vigieis para que não entrais em tentação prática espiritual se você está sendo muito tentado numa área é sinal que você está orando pouco não tem conversa querido não tem conversa é sinal que você está vigiando pouco não tem conversa alguém está comigo aqui ou não o arrependimento que leva você ter uma vida muito além do que das suas próprias forças uma vida que se submeteu a Jesus e sempre pensa Deus não me deixe te envergonhar não me deixe não me deixe ser pedra de escândalo não me deixe Senhor ser mais o motivo da obscenidade da mídia Senhor eu não posso depender de mim mesmo venha estabeleça o teu trono estabeleça o teu senhorinho Espírito Santo sempre me conduza sempre me conduza a esse senhorinho certamente o Espírito Santo quer te conduzir ao ministério próspero ao ministério glorioso mas muito mais do que te levar ao ministério glorioso o Espírito Santo quer te levar a cruz não uma cruz anatômica que se ajusta aos seus pecados de estimação não uma cruz anatômica que se ajusta ao seu estilo errado profano pregresso sem arrependimento não uma cruz que de fato se esvai ou seja que faz esvair nossa vida natural e dela ressurge um homem uma mulher que possa dar louvor e glória ao Senhor amados eu quero ter um tempo com vocês essa noite escreva bem amanhã nós vamos continuar essa mensagem mas eu gostaria que nós começássemos esta noite pelo primeiro estágio arrependimento não aquele que produz lágrimas apenas aquele que produz uma decisão profunda dizendo eu eu não vou mais me submeter a isso não vou mais me deixar levar por isso é uma decisão não sei se essa decisão como Daniel me levará as covas dos leões a cova dos leões não sei se essa decisão como Sadraque Mesaque e Abdenego me levará a fornalha sete vezes mais acesa não sei se essa decisão vai me levar a um ambiente que eu não gostaria de ir que eu não escolheria por mim mesmo mas eu quero decidir ser servo ser servo ser servo ser servo eu gostaria de saber quem quer se ajuntar a mim aqui e vir aqui a frente eu não sei que decisão você vai tomar na sua vida eu não sei que pecado você vai confessar eu não sei que tipo de compromisso você vai assumir mas essas etapas que começam no arrependimento que nos leva ao senhorio que nos leva ao fogo que nos leva à frutificação determinantemente tem que passar por um arrependimento profundo deixa o espírito santo vir quando eu falo que o arrependimento não produz apenas ranho eu não quero dizer meu querido que você não vai chorar a bíblia fala que nós temos que chorar nossas misérias livra tua alma do inferno livra a tua vida do teu ministério da destruição livra a tua vida de uma vida medíocre mentirosa mentira costumo dizer que crente tem dificuldade de mentir mas cantamos muita mentira quantos de nós somos ministros da música cantando uma espiritualidade que não vivemos uma entrega que não nos entregamos uma verdade que não vivemos se arrependa meu irmão se arrependa esta noite não arrependimento que traz remorso não arrependimento que causa um sentimento de frustração dizendo que você não presta pelo contrário um arrependimento que valoriza quem você é um arrependimento que entende o seu potencial em Deus e que esse estado pecaminoso esse estado de aprisionamento estava impedindo que Deus florescesse o seu ministério que Deus florescesse a sua vida que Deus florescesse contigo meu amado oh talvez você não tenha que se arrepender de coisas erradas você já está há muito tempo nesse processo de santificação de entrega ao Senhor mas pecado nem sempre é pecado só de omissão ou melhor de comissão pecado às vezes é de omissão quando nós deixamos de fazer aquilo que sabemos que devemos fazer a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer e não faz comete pecado aquele que sabe que deve fazer e não faz comete pecado Espírito Santo nos ajude Espírito Santo eu sinto que esta noite nós estamos aqui diante de uma plateia onde filhos e filhas onde jovens moças e moças foram convocados porque eles têm um ministério glorioso Senhor eles têm muito para impartir nesta geração eles têm muito Senhor para derramar sobre esta geração mas Deus não os permita serem escravos de uma mentira de que eles são escravos do pecado não Cristo não é ministro do pecado Cristo não é ministro do pecado o que faz separação entre nós e o Senhor é o pecado Senhor mostra-nos o caminho da santidade tua palavra diz que quem nega a santificação não está negando a homens e sim ao Senhor Deus nos ajude nos ajude nos ajude a ser puro de pensamentos nos ajude a ser puros em palavras nos ajude a ser puros em atitudes quem subirá o monte do Senhor aqueles que são limpos de mãos e puros de coração este sim subirá o monte do Senhor Deus 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 Oh Senhor abra os nossos olhos mostra-nos que não somos escravos do pecado que tenazmente vem sobre nós oh Senhor oh Senhor oh Senhor produz em nós um sentimento profundo tire essa relatividade que pecado é uma questão de ótica sim de fato é uma questão de ótica mas não como o homem vê não como a religião vê não como o homem aborda ou como a religião fala sobre o assunto é uma questão de ótica celestial que venhamos chamar de pecado aquilo que o Senhor chama de pecado que venhamos chamar de erros e falhas aquilo que de fato o Senhor chama de erros e de falhas não nos permita camuflar Deus oh Espírito Santo Deus não queremos ser uma geração medíocre que não olha para os resultados não queremos ser uma geração medíocre que não olha para a influência para o crescimento da vida mas que possamos entender Senhor Jesus que o crescimento profundo é muito mais do que apenas resultados externos o crescimento começa por dentro Senhor que a nossa vida fora seja resultado do que é dentro que a nossa vida fora seja resultado do que ela é dentro que as nossas pregações sejam resultado do que é dentro que as nossas canções sejam resultado do que está dentro de nós meu Deus livra-nos dessa maldição chamada performance sem vida sem vida sem vida sem vida sem vida esse sucesso sem vida Senhor muda a nossa mentalidade oh Deus muitas vezes o sucesso é ser como João comer mel e gafanhoto muitas vezes o sucesso não nos leva ao estrelato muitas vezes o sucesso não nos leva a fama muitas vezes o sucesso não nos leva às grandes conferências às grandes multidões mas Senhor que o mesmo Espírito que esteve sobre João conduzindo a sua mente para a tomada de decisões esteja sobre nós que ele cresça e que eu diminua que ele cresça que ele cresça que o nosso sucesso seja Cristo ser levantado Senhor nos ajude a não brincarmos com o nosso chamado nos ajude a não brincarmos com a nossa vida Senhor nós só teremos 15, 20, 30 anos 40, 50 anos uma vez na vida Senhor Pai a tua palavra diz jovens sois fortes e tem desvencido o maligno nós não seremos jovens para sempre Deus não permita essa juventude perder a sua juventude não permita esses jovens perder esse tempo precioso na vida deles eu te peço encarecidamente Senhor Jesus que eles se olhem como agentes de transformação que eles se dêem o devido valor ao ponto de não se entregarem ao pecado ao ponto de não se entregarem à dissolução ao ponto de não se entregarem às coisas viz e profanas ao ponto de não se entregarem ao mundo porque é amizade com o mundo é inimizade com o Senhor Deus que eles amem ao Senhor que eles amem a si que eles amem o ministério que eles amem o próximo ao ponto de se entregarem sem exceção sem reserva nenhuma ao Senhor a vida deles escute alguém que já passou por várias fases na vida assim como Áquila e Priscila ajudaram Apolo assim como Paulo ajudou aqueles 12 discípulos eu estou tentando te ajudar não mostrando aqui a cara de um pregador que é super herói que nasceu num berço de ouro eu estou falando de um homem que teve que lutar e que luta constantemente contra o pecado porque um dia tomou uma decisão de acreditar que Cristo não é ministro do pecado se Ele é santo nós podemos ser santo como santo Ele é e isso é uma possibilidade isso é uma possibilidade eu não estou dizendo que é fácil eu não estou dizendo que você sempre vai dar gargalhadas às vezes você vai ter que lutar você vai ter que fazer como Paulo de esburrar o próprio corpo para que pregando a outros você mesmo não venha ser sentenciado e condenado mas eu estou dizendo vale a pena a santidade vale a pena a santidade vale a pena a entrega vale a pena ah não aguento mais técnicas de sucesso sete passos para o sucesso quinze passos para o crescimento ministerial vinte passos para crescer meu Deus do céu tudo isso é válido mas eu não aguento mais ficar ensinando para pessoas que crescimento é só isso crescimento tem que começar por dentro crescimento tem que começar por dentro você nunca terá mais vitórias fora do que você tem dentro se você não vence o que está dentro você não vai vencer o que está fora se você não cresce por dentro você não vai crescer por fora meu irmão acredite no que eu estou te falando se você crescer mais fora do que você cresce por dentro o teu crescimento vai te matar o teu crescimento vai te destruir ah meu irmão acredite eu estou falando a verdade de Deus para a sua vida cresça por dentro antes de crescer por fora eu não sei o nosso nível de intimidade que temos um com os outros aqui mas eu acho que de uma certa forma podemos praticar a palavra dizendo que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros seremos sarados eu não estou pedindo para você orar por ninguém estou pedindo para você pedir oração para alguém quem sabe você tome uma coragem hoje deixa eu explicar porquê fica debaixo do espírito de revelação sabe que te mantém muitas vezes no pecado principalmente já quem está no ministério quem já ministra quem está à frente do povo sabe o que mantém você nas garras do pecado é o orgulho o orgulho é a estrutura que mantém você escravo do pecado e para você ser livre dela você tem que quebrar a estrutura de orgulho e você quebra a estrutura de orgulho quando você de fato diz o que você é quando as suas atitudes mostravam que você era mas não era você tem que tirar essa casca e quando você confessa e quando você diz e quando você abre o teu coração diz assim olha eu não sou isso que você pensa que eu sou eu não sou tudo isso que você está pensando que eu sou eu estou assim 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 você quebra a estrutura de orgulho e você é sacado de dentro dessa estrutura e você então começa a entrar no processo de santificação você sai das mãos do diabo você sai do campo do diabo que é o orgulho e vem para o campo de Deus que é o campo dos humildes da humilhação ali Deus pode te exaltar mas eu sinto pelo espírito que eu estou falando enquanto você manter a fachada enquanto você manter a aparência enquanto você estiver desta forma em Deus ou melhor dizendo em público em nome de Deus você não vai ser livre desses pensamentos destes atos deste estilo de vida que você sabe que está te matando aleluia talvez você não tenha um ambiente tão propício para fazer isso aqui talvez não sejam pessoas da sua mais alta confiança mas faça isso mas se quiser fazer aqui agora eu vou dar mais um tempo para você de falar para alguém que está ao seu lado dizer olha talvez você não diga pelo nome como deveria tão escancaradamente como deveria mas diga para a pessoa por favor ore por mim eu estou precisando quebrar essa estrutura de orgulho na minha vida eu tenho uma aparência que não é a verdadeira não é verdade não é verdade toda essa minha performance esconde por trás dela um mentiroso uma pessoa que diz que tem fé mas não tem que é consagrada mas não é que crê mas não crê que só não está desviado porque tem medo do inferno porque já perdeu a paixão por Jesus sabe Cris Deus falou isso comigo uma coisa muito forte nessa geração que nós não temos perdido muitos frequentadores de igreja porque eles tem medo do inferno eles tem mais revelação do inferno do que propriamente do céu porque se dependesse do amor que eles tem por Jesus para estarem na igreja muitos não estariam mais isso chocou meu coração uma das minhas responsabilidades nessa geração é tentar levar os jovens as vidas a se apaixonarem de novo por Jesus mas não tem como não tem como se apaixonar escravo carregando esse peso enorme do pecado não tem como é o caminho Apocalipse diz o motivo do nosso esfriamento diz assim vês aonde caístes pare para pensar vêm aonde você caiu aonde o seu amor se esfriou aonde a paixão foi perdida aonde a profunda entrega se tornou limitada arrependa a ti então volte mas é um processo tem que ter alguém que fale tem que ter alguém que diga tem que ter alguém que confronte ainda que pareça que não seja bom ainda que pareça ser o que as pessoas dizem a religião má que acusa que condena não a condenação é quando ela aponta o erro e não mostra uma luz no fim do túnel mas Jesus não é assim a disciplina de Jesus não visa a destruição mas a restauração o levantar o recriar a dignidade a vida que foi perdida isso não tem nada a ver com condenação condenação é quando você fica limitado a acusação chora babacá tequiri 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 vamos ore por alguém peça oração por alguém ajude alguém oh Deus oh Deus quando eu falo contra o pecado Deus sabe porque que meu coração inflama acho que se juntar todo mundo aqui num pacote só vocês não viveram 10% de uma vida pecaminosa que eu sozinho vivi eu sei o poder da destruição do pecado eu sei o quanto o pecado mata destrói eu não estou falando porque eu li eu não estou falando porque alguém disse eu estou falando porque eu vivi o poder do pecado não é brincadeira o pecado não é brincadeira eu não sei o quanto vocês podem sentir o amor não a condenação meu coração está aqui gemendo por você meu coração está aqui intercessão profunda por você para que satanás não mantenha você nessa estrutura de orgulho nessa estrutura de orgulho nessa estrutura de orgulho você sabe Jeff era muito fácil passar Drac, Mesaque e Abednego se fazerem de espiritual porque o texto diz que todos deveriam se dobrar diante do sonido da trombeta mas eles poderiam assim usar de uma artimanha religiosa quando a trombeta soasse então eles diriam assim Sadraque Mesaque Abednego vamos fazer o seguinte vamos dobrar mas é só para que os homens vejam porque o nosso coração nós não estamos se dobrando diante da estátua a gente está se dobrando para Jesus e às vezes a gente inverte a questão né a gente fala assim não importa o que os homens vejam importa o que Jesus vê não mas às vezes e quase sempre aquilo que os homens também não conseguem ver pouco também Jesus vai conseguir ver porque arrependimento é visto na prática da vida nas decisões diárias nas decisões diárias nas decisões diárias dia após dia tomando a cruz de Cristo dia após dia dia após dia a carne querendo sair você colocando um prego a mais lá a carne querendo sair você dando uma aporretada nela a carne querendo sair você tomando decisões não não eu decidi ao senhorio eu decidi ao senhorio eu decidi ao senhorio Todos os dias Todos os dias antes de sair da cama Você tem que perceber se você está de fato crucificado Se não, não saia da cama Fique preso lá Espírito Santo Repitam comigo bem forte Espírito Santo Eu preciso Do teu ministério Na minha vida De nada vai adiantar Esse pregador falar para mim Se o Senhor não me convencer De que De que O que ele está dizendo É a verdade Espírito Santo Eu preciso Ser convencido Desta verdade E eu uso O meu direito De decisão Eu uso O meu direito De escolher Eu uso O meu livre arbítrio Para decidir Para escolher Ser ministrado Sobre a verdade Nada mais Além da verdade Só a verdade Me interessa Pois somente Ela Produzirá em mim A verdadeira liberdade Eu não quero Eu não quero ilusão Eu não quero Coisas que me fazem Sentir bem Mas me mantém Escravo A verdadeira liberdade Entrega total Você tem que ir A um nível de entrega A um nível de entrega A um nível de entrega Até o ponto que você puder Olhar para você Para o fundo do seu coração E dizer Nada mais me interessa Se não Estar com Ele Viver para Ele Servir a Ele Amar a Ele Aleluia Será que nós podemos Não sei se a gente consegue terminar esse momento Mas se tem Então deixa Aleluia Aleluia Senhor Jesus Eu te dou louvor Por essa noite Pela vida de cada moço De cada moça De cada homem De cada mulher Espírito Santo Eu tenho Eu tenho tanta convicção No meu coração Que a partir de hoje Algo novo Aconteceu Algo novo Algo novo Radicalmente novo Aconteceu No coração Desses jovens Eu te dou a honra Senhor Jesus Eu te dou a glória Senhor Jesus Eu te dou louvor Jesus Pelas vidas Que vão carregar Que vão carregar sobre si Um ministério glorioso Um ministério Que vai tocar nações Que vai tocar vidas Que vai transformar vidas Obrigado Pai Em nome de Jesus Aleluia 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 Deus falou com você Essa noite Queridos Não perca Essa palavra Amanhã A gente vai continuar Novamente Amém Aleluia